Fala galerinha Vamos jogar um pouquinho de Alexos depois de muito tempo sem jogar Vamos ver Minha 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 Mais itens A chave que eu peguei Com a Butterfly Eu acho que foi essa daqui Abre a cela do calabouço do rio dos mortos vivos É, eu acho que é uma porta Se eu não me engano É muita chave irmão, vai se foder Sopar Não tem Vai que eu tinha Eu não sabia né Ei ho Eu acho que aqui que dá pra abrir né Toda acabada É que ele dou vala Se eu puxar vai subir Ok 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 Mas foi o outro E aí Ei Ei Toma ali Caos Dois de destruição Ali eu acho que eu não rodo aí Que eu já fui ali Não foi uma experiência muito bacana Na moral velho, uma reclamação desse jogo Que mira horrível Sei lá, não gostei dessa mira E tem que apertar ele em um pra sair também Demorei pra me acostumar Nem sei se eu tô acostumado Eita Não consigo O governo Bolsonaro velho Tá fácil pra ninguém Eita É o que é? não tem intenções de ir não é seguro não tem pensado de ir ao lado mas não tem que ver 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 você pode ver o que é? o que é? o que é? o que é? minha espadinha de astora só preciso de almas comprar item utilizador de feiticeiro conversar o que é? o que é? tá bom deixa eu ver se eu tenho alminhas aqui pra eu... estourar onde é que eu tenho? vou usar uma pra ver o que vai dar perfeito é melhor a espada que só de brinks ae 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 que isso ladrão Bom, mano, eu não sei porque eu sinto que não é pra cá Isso é muito engraçado, né? Você saber o caminho E ver um otário Tentando descobrir o caminho E eu iria rir Bom, velho, não sei Soltando com aquele fantasma Não sei Estoque Tô decidando isso no curso, hein, estoque Não é bom ter muito estoque porque dá prejuízo depois Essa não vende aí, lascou Maldição transitória Ah, ok Tentar invocar um ghostzinho Pra trocar uma ideia Se aparece uma mulher aqui Uma fantasminha Apareça uma fantasminha, por favor Vou testar pra ver se o quanto de dano que eu tô dando Opa, boa Lembra um boneco do S2 aí Ai 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 Ai, 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 arma curva Desgraça Deixa quieto Se a progressão do jogo é realmente justa Não deve ser por aqui Ah, foda que se eu for pra lá Tem aquele dragão Esse aqui tem Pra ver Acho que eu posso só ignorar o dragão Deixa eu ver por aqui Really? Ok Será que eu devo Viver perigosamente? Não Sou muito safe Não tem como Apesar que tem uma caverna ali Ok Ok Tem uns bicho Vou ativar online Esqueci de fazer isso Calma aí Calma aí Não, eu quero Eu atirei a primeira pedra Que tem Rastro meu Tá, vocês dão dano Vamos pular? Ah, CMR2 Acho que eu sou otário Nasci ontem Tem bastante espaço ainda Pra rolar Tem bastante espaço ainda pra rolar Ah, eu não vi o ataque do amiguinho que tava atrás Tá, eu não vi o ataque do amiguinho É um monte de excremento ai que merda em achei que ia matar de mãe tomei uma só tá bom eu tenho musgo eu acho pra caralho que eu acho o veneno nesse jogo aqui é chato em porra no DS2 o bagulho acaba vindo bem e saipa oi 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 e assim que é bem no cozinha oi oi morrido É, dá bastante alma até, né? Uma quantidade significatória. Cidade das molestias. Eu sinto que não era aqui que... Amiguinho Luciano falou pra eu vir. Mas tá dando pra viver, então vamos, né? X, já como? Já faz o teste já? Are you mimic? Não. O otário, para de mirar aí. Chave das suínas de Nova Londo. Fogueira? Onde tem uma fogueira? Caralho, hein? Coisa pra caralho pra descer. Não gostei muito da iluminação dessa porra. Não tá em HDR, tá? Pô, porque se tiver eu vou tirar, mano. HDR foge com essa porra. Brilho. Não, prefiro que o brilho no máximo. Sei lá se tá com a porra do HDR. Não dá pra mexer por aqui. O que é isso? A câmera aqui em cima. Por 30 moeda, meu irmão, corrompeu. Mano, eu não peguei numa tocha esse jogo. Não tem tocha aqui, será? Nesse jogo? Não sei. Agora eu tô... Ah, então você acha que eu sou otário. É isso. É isso. Ah, não. Ah, subiu. Que porra é essa? Muito dano. Ah, véi. Olha esses caras, mano. Vou ter que descer lá mesmo. Papo 10. É, se ela não descer, não vai rolar. Pô, mano. Caralho, hein. Essa câmera. Foca na piranha. Caralho, mano. Que tristeza, velho. Eu não sei o dano que essa porra pode me dar. Solta foguinhos. Mas é fraco, graças a Deus. Como é? É duas? Eu só queria uma fogueira. Ai, ai. Tacar sangue na sua mãe, porra. Tô na minha frente. Tá, tem alguém me atirando flecha. Isso é realmente... Caralho, que é porque o cara tava longe, daí ele droppou. Que eu não ia conseguir pegar. Talvez... É, na verdade eu ia conseguir pegar, sim. Ah, não. Não. Ai, mano. Na moral, que localização do caralho, hein. Não, não. Que é isso? Que é isso? Ah, deixa eu foder que eu tava envenenado. Tomei a porra do musgo roxo. Nada aconteceu. ai ai porra devia fazer um barulho qualquer coisa para mostrar que você tá envenenado mano que merda que você O caralho. Cara, realmente não sei onde que aparece a durabilidade Durabilidade, 156, 160 Ah, então o bagulho reseta quando eu morro Ou quando usou a fogueira Beleza Como eu esperava Pagabundo Chama atenção de onde cada vez Craudinho Caralho, estou muito burro Sai daí, caralho Sou obrigado, hein Ah, glória a Deus Drupou Um monte de excrementos e dias Estou dando uso de alguma forma esse grito aí Caralho, que bicho bosta, meu Deus do céu Vai dropar um monte de excrementos Estou cheio de merda no meu inventário Caralho, fica gritando aí, porra Cidade das molestias Muita molestia aqui mesmo Câmera do caralho Olha ali mesmo Calminha Ah, mano, não Eu estou envenenado Porque eu estava assim na última vez Eu morri Do nada Eu morri Agora para ter um infeliz aqui Sei lá Isso aqui é um buraco Não vou quebrar essa porra Que deve ter veneno Pedreiros da PQP Não sei se é salubre, irmão Caralho Tem até uma passaginha aqui Bacaninha Pá Esse bagulho aí Provavelmente Será que eu dou para o queimar Aqui é outro Eu acho que aqui é o esgoto Que você estava falando mesmo Então, hein Começando a achar Que aqui é o esgoto Que isso, mano Tá Por que isso existe Vamos ter que ir para aquele caminho De desgraçado Será que tem fruta comum Aqui nesse jogo Isso é bacana Cadê os Ai, não dá para enxergar Ai Ai, ai E vou morrer pra caralho Que isso, mano Tu é um Tá vestido de madeira, cara Tem vergonha na cara Oh, cachorrinho Ai, pronto Agora eu estou tóxico Estou tóxico ainda Tá, o musgo roxo Não muda nada aqui Foda-se Olha que benção Eu vou morrer Cadê o outro musgo Ah, é por isso Por isso que eu morri Desgraça E eu só tinha um Mano Ai, fodeu Ai, fodeu Ai, fodeu Ai, foda Morri, irmão E eu não tenho como Curar isso Não é nem o do sangramento Pô, já era pra mim Então, né, mano Meio que eu tô morto Você já está morto? Só não percebeu ainda Não tem como Ah, que bosta Tem algum cara Que vende isso O quê? O quê? O quê? Ah, para Tem algum cara O que é isso? que merda velho eu fico sem fogueira e fico sem conseguiu para o bagulho da hora eu tô aqui bosta em que bosta um ea tiazinha morreu é deus agora eu upo meu estus na puta que o pariu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que merda. Vamos lá. Ah, não era o que isso aconteceu. Ai, ai. Ah, eu não. Ah, não era o que isso aconteceu. 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 Ah não, ai não, ai não, ai não Mano, matar esses caras É, na espada, véi Infeliz! No final, não tem nada Apenas por 30 moedas o irmão corrompeu Ah, tirem a primeira pedra que a gente tem Arrastrem, eles não vão subir escadinha O cachorrinho não é tão inteligente Aí você pede dicas pro seu amiguinho Aí ele mete o óbvio O seu desgraçado Porra, dá um real P, mano Tô ligado que tu pesquisou Quando tu jogou Paxa é o teu guardinha do fogo Seja humilde, poupe minha pesquisa Desusgraça Eu não sei se já deu uma hora de gameplay, mano Pera só Fiz 16, acho que não Ai, não pulo aqui, né? Certamente que não Que isso? Cachorrinho violento, rapaz Ah, eu já peguei o que tinha que pegar ali Que porra é essa? Estranho Ah, dibas É o cachorro flamejante Morrido Como que isso daqui não é uma porta, bruto? Tinha que ser uma porta Tava escrito Nas estrelas Ah não, para Porra é que eu vou Inferno Não, me recuso Eu realmente me recuso Parece veneno Então vou ali bater Tá, pra onde que eu vou É, acho que é pra lá mesmo Então Everybody knows Fica aqui né Porque vai aqui Ok, só uma música gigante Lembra muito assim Squid Até vontade de pular Não deve ser nada demais Ai, Deus meu Ah, mano Vai ter os carinha Que atira merda aqui Tô sentindo É, tem alguma coisa ali né Obrigado por te ajudar Ai, ai Vamos lá Bacana Bacana É, eu não sei como que é o Mimic Nesse jogo Então Sempre bom Precaver Paraceia Aí dá uma complicada Eu não volto Beleza Sinto que mais um rosto do regresso Será Usado Mano So, what the fuck Tô pra enxergar porra nenhuma Eu acho que sou pular aqui É morte né Vamos lá Pra ver se é show Se é no show Ai, dá pra enxergar porra nenhuma Atacar ele é flechado Ele vai voar até aqui Vai Por que que fica escuro Meu Deus Foda-se Ai, ai Que morte banal Tchau 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 Tchau